Manda um salve, tá tudo bom Pros moleque da quebrada E um salve, tá tudo bom Pros que porte da rajada E um salve, tá tudo bom Pros mina que são brava Que tá louca Pra entrar na taca Que tá louca De doce de bala Que tá louca Pra dar uma sentada Que tá louca Pra entrar na taca Que tá louca De doce de bala Que tá louca Pra dar uma sentada Que tá louca Depois da mamada Que tá louca Depois da mamada Ela tá muito Louca de balinha Ela tá muito Louca de balão E vai descendo Em cima da ponta E o tal depois sobe Rebolando na catrogão E aí, holandeser Tá pesadão, meme, hein? Tudo que tu lança Vira moda na favela Não tô estendendo Manda um salve Manda um salve, tá tudo bom Pros moleque da quebrada E um salve, tá tudo bom Pros que pode dar rajada E um salve, tá tudo bom Pros mina que são brava Que tá louca Pra entrar na taca Que tá louca De doce de bala Que tá louca Pra dar uma sentada Que tá louca Pra entrar na taca Que tá louca De doce de bala Que tá louca Pra dar uma sentada Kika, kika, depois da mamada Kika, kika, depois da mamada Ela tá muito louca de balinha Ela tá muito louca de balão E vai descendo em cima da ponta E fica depois sobe Rebolando na catrugão E aí Alandezé, tá pesadão mesmo, hein? Tudo que tu lança vira moda na favela Não tô se tendendo Tudo que tu lança vira moda na favela Tudo que tu lança vira moda na favela Tudo que tu lança vira moda na favela